Minha dica de beleza é beber muita água, passar bastante protetor solar no rosto. De manhã, fazer exercício físico, tomar muita água e comer muita fruta para hidratar durante o dia. E a água de coco também é muito boa para a pele. Nunca sair de casa sem um pozinho para a pele não ficar muito oleosa. É ótimo.